Porra! Ele é antigo, né? Mentiroso igual eu, dá papo reato. Luto! Adoro me satisfazer masturbando meu pau duro, mordendo meus beço com o dedo no cu é os pês em cima da mesa, e no final fechar o olho enquanto eu gozo horrores. Que delícia! Só pensando na próxima. Deu VIP pra ele aí, menor. Tu é cria, viado. Papo reto, ganhou um VIPzinho. Brabo. Caralho, vou dar um bagulho aqui pra ele aqui de ratinho, porque o menor é cria. Caralho, eu pensei que ele tava na cozinha. Cara, por que que tá de manhã, cara? Na casa desses moleques, cara. Não é luz do quarto não, cara. Olha lá, janela tudo brilhando, ó. Ele tem um monitor igual o meu, viado. Esse aqui, ó. O que eu leio em chat aqui, é esse monitor aqui, ó. Esse monitor aqui, ó. Esse aqui que ele tá jogando é qual? Não mostrou porra nenhuma. Philips. Caralho, tudo é Philips, velho. Cheio de vape ali, vai morrer daqui a pouco aí com um problema no pulmão, com o câncer no pulmão. Fumaram pra caralho essa porra de vape aí, ó. Aí, ó. Daqui a pouquinho tá fudido no hospital. Ai, calica. Cara, tem um defunto na cama aqui, cara. Cara, tem alguém nessa cama aqui deitado, não tem? Esse é cria pra caralho, porra. Tá escutando, mano, eu tô no pranho. Tá aí. Bravo, bravo. Bravo. Camisinha aqui no vento da camisina. É uma pessoa morta aqui, provavelmente ele deve ter... Tá, deixa eu quieto. Agora, sudoeste, falta VIP pra mim que te conheço desde 2018 e trabalhei com você na casa e vi já no Caxias Shopping. Te dei dinheiro quando você era pobre e comia lama. Lembro quando nós matava gay na barra. Porra, viado. Ah, mano, vou ter que fechar a live, velho. Pô, vou ter que fechar a live, velho. Vou ter que tirar a donate, os bagulhos, não tá maneiro, velho. Eu tô ficando real triste, mano. Pô, para aí que isso aí dá pra zoar com vários bagulhos, velho. Isso daí não é brincadeira, velho. Pô, isso daí não é legal, velho. Tá legal? Dá pra brincar com várias coisas, mano. Mas isso aí não é legal, velho. Por favor, mano. Por favor. Por favor. Na moral mesmo. Dá pra brincar com vários bagulhos, velho. Bruna X Militante Cara, o cara foca na minha cara, tá ligado? Caralho! Muito brabo, viado. Pô, esse mousepad é muito pica, mano. Ó, o mousepad é muito pica, viado. Olha só desse, mano. Caralho, o headsetzinho pica também, caro frado. Caralho! Ih, ele tem troféu ali, ó. Chuteira de ouro ali, viado. Que porra é essa? Que porra é essa aí, viado? Valeu, Samuco. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu embito, viado. É nóis, irmão. De artilheiro? Caralho, é o melhor jogador de artilharia, né? Caralho, bagulho e garrafa do Flamengo. Bravo, já gostei. Aonde, tá? Aonde? Valeu, valeu, meme. Dentinho RJ. Ou mais, hum. Mais que de tudo, não tem jeito. Valeu, valeu. Hum, CG aqui, Dona West. Para o seu avô, se me dá VIP. Vai ver o tanto de mensagem homofóbica que vai parar. Não é melhor forra. Porque na verdade, tô mandando ir. Olá! A rapaziada não entende que isso pode te banir da Twitch e eles continuam TMNC. É, viado, não, não se porra.